Música O paciente inibitado no Hospital Nacional Guido Valadares se o que o senhor se afirmou em abril do O-HIN se estabelecer o direito de voto e não ter resistido. Jornalistas de Mêncio da Costa falam uma reportagem com a BAP, Problema e Dané. Não tem mais, e acompanhamos o que é. O que é o hospital nacional Guido Valadares? O boletim de votos no tinta onde também saiba a sala do paciente serão baixa onde facilita o paciente serão ralou votação. O moço, a lamentação, o funcionário e o hospital nacional Guido Valadares não tem mais, não tem mais, mas tem mais informação que a gente acessa a votação depois do paciente serão ralou votação. O paciente não tem mais votação na família do paciente na votação na família do paciente total atos rua se é nulo no funcionário inclui o pessoal de saúde se não tem mais atos a votação na família do paciente atos lima nulo no número para a família do paciente se não tem mais votação e não tem mais oportunidade atos votação no hospital nacional Guido Valadares não tem mais votação na família do paciente não tem mais votação 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 contra a família no hospital nacional Guido Valadares ouvintes não telespectadores ouvintes não tem mais votação não tem mais votação que você está que você hospital nacional Guido Valadares pela história sobre a família do paciente central Jemen Bebora Obrigado